Música Terceira turma do STJ ajusta a indenização por morte na tragédia de Brumadinho a valores fixados em termo de ajustamento de conduta. Os ministros por unanimidade deram provimento ao recurso especial da mineradora Vale para fixar em 150 mil reais a indenização por danos morais para cada um dos irmãos de uma pessoa que morreu devido ao rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia que ocorreu em 2019 deixou pelo menos 270 mortos, além de graves danos ambientais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tinha fixado em 800 mil reais a indenização que a Vale deveria pagar a cada um dos dois irmãos. Porém, ao julgar o recurso da empresa, a terceira turma concluiu que o valor fixado era muito mais alto do que as indenizações estabelecidas pelo STJ em situações semelhantes, que giram em torno de 300 a 500 salários mínimos. Além disso, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, apontou que o termo de ajustamento de conduta firmado entre a Vale e o Poder Público de Minas Gerais definiu que a indenização para quem perdeu o irmão no desastre seria de 150 mil reais.